Denúncia de vazamento de esgoto lá no Lago Cabrinha, na Zona Norte de Londrina, foi essa manhã. A Sanepar esteve no local, mas o problema pode aparecer novamente. Uma equipe a serviço da Sanepar fez o conserto de uma tubulação de esgoto que havia se rompido no Lago Cabrinha, na Zona Norte. O cano teve que ser substituído. Mais cedo, moradores enviaram vídeos mostrando que o esgoto estava caindo no córrego que abastece o lago e que, além de poluir a água, estava provocando mau cheiro. O responsável da Sanepar está arrumando, porque vai morrer um monte de peixe com essa água contaminada de fezes. O esgoto não é despejado no Lago Cabrinha. Ele passa por essa tubulação que fica bem ao lado. Mas o problema foi causado pela erosão que tirou a sustentação e fez com que o cano acabasse quebrando. Aqui dá para ver que a terra caiu para dentro do córrego deixando um buraco onde ela estava. Na saída da galeria de água da chuva, a parte de cimento também está ficando sem sustentação e dá sinais que não vai resistir por muito tempo. Após o conserto da tubulação que estava quebrada, os operários cobriram o cano com terra. Mas se não for feito um trabalho de recuperação do solo em toda a extensão do lago, o problema deve aparecer novamente. 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 Novamente.